Fala galera, estamos aqui com mais um blog Então eu vou falar que nossa internet Deu problema E não deu pra nós postar mais vídeos Eu tinha até falado da série da pipa A história do espaço Sendo que não vai dar pra nós postar agora Esse vídeo também que nós estamos gravando Não vai dar nem pra nós postar agora Só quando a internet voltar Que pode demorar Que a internet vai voltar daqui a pouco O cara falou que volta daqui a pouco Mas pode demorar mais Sabe como é que esses caras Pessoal, então Nós vamos ficar aqui Já adiantando alguns vídeos Pra quando nós chegar lá Já tá dando pra nós postar direto Então Vou deixar agora um pouquinho Nathanael falar o que eu tô falando E aí galera Então O Abraão não pode ver Que ele chora Que minha mãe não deixou Então Ele tava chorando Ele é um chorão Ele mesmo Ele é um chorão mesmo Ele vai sair até o canal Ele quer a pipa pra soltar Só que tá Ela vai ter que ser Primeiro programada Aí quando ele ficou chorando Minha mãe não deixou É Consertada e programada né Então Aí minha mãe não deixou ele vir Porque ele tava chorando E quando a nossa internet O cara O cara da internet Que é o O meu amigo Nil Ele disse que vai voltar daqui a pouco Que eu arranjo Se for mais tarde Que assim coisa Gosto que Aí depois A gente pode gravar mais vídeos Assim Aí vamos Opa Que vídeo Agora vou Agora vou passar para o O O Murista Lucas Que ele vai dar uma palavrinha Enquanto eu tô falando muito Que é o Que o cantor Nathanael Tá falando muito Galera Eu estou aqui Pra avisar Tipo A gente Não vamos ficar parado Porque a gente tá fora Né A gente vai ficar gravando E 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 gravando Até a memória Até a memória Ficar cheia É Vídeos Aí a gente vai Quando a internet voltar A gente vai postando 2x2 3x3 4x4 1x1 5 Então é isso pessoal E termino com a imagem Da menina Só de caixinha E Falou E